E para a estreia do nosso programa no estúdio 2, Itibã, som e iluminação, eu estou com a banda Gramafolk. O importante é isso, tem som de qualidade a partir de agora aqui no nosso programa. Zé Mário, Peterson e Edwin Luiz. E é o Gramafolk que faz sucesso não só em Castanhal, como em vários municípios aqui do estado. E aí, Zé Mário, tudo tranquilo? Tudo beleza. Prazer ter a ver a gente aqui no nosso estreia do programa. Vocês aí que realmente são uma sensação em Castanhal, em vários municípios. E como é que tudo começou aqui? É, a banda completou um ano agora, dia 14. A gente começou, na verdade, só eu e o Edwin, tocando violão, dois violões, né? Começamos tocando pelos bares daqui da cidade. E aí a coisa foi crescendo, aí montamos o trio, o Power Trio, com o Peterson, eu e ele. E tá sucesso aí, total. O importante é levar esse ritmo aí, porque quando a gente fala em Gramafolk, a gente fala de pop rock, é isso? Isso, pop rock, anos 70, anos 80 e as nossas músicas autorais. Então vamos mostrar um pouquinho? Vamos lá, que eu acho que agora o povo quer música, quem tá em casa assistindo a gente. E qual é o sucesso? Vamos tocar Em Sou Sorry, do Desmit, uma música que a gente toca nas noites aí. Vamos tocar lá. Em Sou Sorry, I'm So Sorry, I'm So Sorry, I'm so sorry. I'm so sorry, I'm so sorry, why do you come here, when you know it, make peace, part from me, when you know, oh, why do you come? E aí, vocês gostaram? Não, só que agora tem muito mais, mas o bate-papo é com o Peterson, né? A gente vê aí também que ele arrebentou aí na bateria, a gente sente aquele clima que você toca com gosto mesmo, com paixão. Isso é importante, né? Com certeza, né? A gente procura se esforçar ao máximo pra tentar apresentar um trabalho de primeira pras pessoas, né? A gente procura sempre estar melhorando cada vez mais o nosso instrumento, as nossas habilidades, pra gente tentar mostrar o melhor pra galera. Cored, vem cá, né? Eu acho que é importante também a gente ver que vocês têm músicas de autoria própria, é isso? É um projeto que começou também esse ano e vem um CD pela frente. Justo, a gente tá preparando o nosso EP que tá saindo agora no final de junho, uma gravação, inclusive, estamos planejando já, tudo certinho, pra levar em São Paulo, pra São Paulo em julho, pra fazer uma divulgação do trabalho autoral. Contato, pessoal contratar a Gramofolk? É simples, só ligar no número 8138 5588 ou 8327 4205. Qualquer um desses dois números você vai poder entrar em contato com a gente, marcar o seu show, evento, casamento, qualquer evento que tá tocando. Assocínio sem lógica e a vida passando não quero ver Uma roda viva todos tem a sua hora de morrer Cada um tem uma consciência, sabe muito bem o que quer fazer Desrespeito sem clenecia, dor que todos com certeza vão ter Restitos traçados, cérebros despreocupados em viver A ciência de você tá trabalhando, algum dia vai dizer O que é verdade e racional para julgar Nunca foi tão tarde para você se acostumar O que é verdade e racional para julgar Nunca foi tão tarde para você se acostumar Nunca foi tão tarde para mim Agora foi tão tarde para julgar Antes dabalwelling